Então é impressionante, às vezes a gente vê umas histórias assim, gente, que o podcast faz a gente, nossa, a gente tá reclamando da vida e quando você vê uma pessoa dando uma virada, passando um monte de coisa, mas é tudo fruto de um esforço pessoal mesmo, de determinação, como a gente fala, né, ser obstinado, se seguir em frente e tal, né, então isso, realmente isso inspira, né, acho que esse é o efeito do podcast.